e meus amigos vamos para mais um vídeo do café com presidio hoje no quadro de recomendações com presidio eu tenho mais um produto que para recomendar para vocês e esse também é especial eu já falei eu não recomendo todos os produtos que uso porque alguns realmente não vale a pena recomendar mais alguns cara vale a pena falar como eu já falei do protetor de carta e do vídeo passado né mas eu já estou para falar desse aqui dessa bota da mondel porque que eu recomendo esse modelo de bota para vocês e porque que esse produto eu ganhei da mondel sim meu amigo esse aqui foi um presente da mondel cara que eu ainda não estou acreditando cara eu vou abrir aqui para mostrar o modelo para vocês e vou falar porque que a mondel me deu essa bota aqui quem me acompanha nos canais aí já deve estar uma noção porque já agradecer a galera que já me acompanha aí já assiste já sabe da minha história com essa bota inclusive bom eles assistiram aquele vídeo meu logo que eu deixei a minha outra bota dessa aqui lá no deserto atacando aquela bota eu rodei quase 200 mil quilômetros aquela bota então fiz todos os países na américa do sul inclusive é um modelo igual a esse aqui é claro que eu não queria outro mano e aí eles assistiram esse vídeo gostaram tanto e me enviaram esse aqui de presente aí que bacana né cara agradeço muito pessoal da mondel aí por essa iniciativa nossa cara eu gosto de retribuir aqueles que o pessoal fazem de carinho por mim aí não só o pessoal da mondel mas todos vocês que de alguma forma direta ou indiretamente está me ajudando aí me apoiando quem me acompanha sabe que eu tô com a pretensão aí de fazer um projeto grandioso de ir para o alasca de falander 250 e o financeiro tá sendo dos meus perrengues aí né mas devagarzinho a gente vai se ajeitando aqui e ali é com o balanço da carroça que as abóboras se ajeitam não é mesmo bom primeiramente eu devo salientar o seguinte eu nem ia fazer o review de um produto assim se eu não fosse bom pra vocês assim como vocês também usa muita coisa nem nem por isso sai falando pra todo mundo aí mas aqueles produtos que é bom a gente tem que recomendar para os amigos né e tem que ter um porquê dele é bom não é porque eu ganhei essa bota que eu vou sair falando essas coisas eu já ganhei muitas coisas assim e nem por isso fiz um review claro a gente agradece tem a retribuição aquela coisa toda mas para chegar a esse ponto de fazer um review é porque eu realmente eu preciso passar pra a confiança pra vocês para não ter que ficar fazendo clickbait nos vídeos né fazer fake news uma coisa que não é é verdade não é uma bota impermeável por que eu não gosto de usar bota impermeável porque a bota impermeável ela é mais estruturada com certeza é mais segurança ele é mais tem mais proteção aquela coisa toda é um desconforto maior tanto que eu já tive outro modelo da mondeo esse modelo que vocês estão vendo na foto aí eu não curti nem um pouco essa bota da mondeo aí é um modelo que doía muito os meus pés era desconfortável e com certeza eu não teria esse modelo mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui não é porque é ruim pra mim que vai ser ruim pra você não por isso que eu sempre falo assim vai lá experimenta calça usa faz um teste rádio veja se é bom pra vocês ou não vai simplesmente seguindo as sugestões do prezi e comprando na tora assim sem antes experimentar eu tô falando esse review dessa bota aqui mas cabe a você ir lá experimentar também ver se realmente convém isso que eu tô falando tá porque senão pobreza eu comprei a bota seguindo sua sugestão aí a bota ficou doendo meus pés não gostei molha tudo por dentro tal é isso mas o que que eu faço então quando tá chovendo e eu tenho que usar as botas em viagem simples eu uso sempre a polaina da bota né eu carrega a capa de chuva na moto e dentro da da bolsinha da capa de chuva também vai a polaina que eu visto aqui na bota e bom de boa tranquilo mas por que que você não compra uma bota impermeável então cara igual eu já falei no meu caso pra mim não deu certo vários tipos de bota que eu já tive na vida e eu sempre comprei botas dando preferência pra impermeabilidade mas aquelas impermeabilidade fake clickbait dizem que é impermeável e tal mas no fundo no fundo ela acaba molhando lá as partes íntimas dos pés ali e não resolve 100% do problema claro tem música é boa resolve 100% da impermeabilidade mas pra mim resolver isso aí e não ficar andando com a bota ruim o tempo todo quando tá seca a gente anda mais no seco do que na chuva aí eu falar ou eu quero uma coisa pra me dar o conforto ou eu quero uma coisa pra dar impermeabilidade não vamos resolver isso aí eu compro uma polaina pra bota quando estiver chovendo e fico com a bota 100% confortável o tempo todo muito melhor né não isso é usar a cabeça né eu cheguei nessa aqui no qual eu fiz os três pais ela é tão boa que eu fiz todos os pais com ela ela não deu nenhum trincadinho cara nenhuma abertura rasgadinho nada essa bota cara não sei como eles conseguiram fazer uma coisa tão perfeita assim mas ó vamos lá eu vou mostrar mais pertinho pra vocês porque que eu gosto tanto essa bota tem uma coisa mais desgastante que toda hora você fica tirando cardaço arrumando cardaço toda hora que tira e tal não essa aqui ó ela tem um tem até uma traga de segurança aqui ó isso aqui gente vocês não sabem o tanto que isso aqui facilita a vida numa hora de estresse assim de viagem você quer tirar a bota rapidão ali e tal o zíper lá na lateral além dos cardaços ela tem o zíper na lateral então eu nunca mais desamarrei eu desamarrei isso aqui eu só vou nos cardaços tirou aqui ó seu pé sai facinho e facinho outro detalhe pouca bota tem isso aqui ó nossa esse aqui é uma palmilha cara anatômica e dá muito conforto para os pés ela é muito macinha e nunca estraga cara não sei que material é esse para ele nunca tipo rasgar ou sair esfarelando sabe ele dura o resto da vida isso aqui e sempre deixa o pé cheiroso não sei porquê cara e ela é antibactericida também então seu pé vai estar sempre protegido ali dentro da bota ó é muito bem reforçada as costuras e tal além das costuras eles usam um tipo de cola aqui que eu não sei que cola é essa mas é pior que super mas é melhor que super bom né cara e aí sim além da da palmilha aqui no na bota ela tem um colchoado por dentro que dá um conforto cara fenomenal sem igual eu fico o dia inteiro com essa bota eu uso para passear para tomar banho para namorar para andar de moto para ir para o colégio para ir tomar lanche mano vai por mim cara é muito gostoso tá vendo esse negócio branquinho aqui ó é uma espuminha que dá por dentro aqui ó ela dá um amortecedor também eu não tenho mais o que falar tanto que essa bota é boa cara muito fácil de calçar de vestir o modelo dessa bota ó é você vai digitar aí no Google eu lá na Mondeu é a Tec 1000 chama Tec Force 1000 tá você bota lá que você vai ver os preços dela lá já experimenta compra a sua que você vai ver o que eu tô falando aí e a galera do Mondeu aí muito obrigado vocês pelo presente aí adorei cara nossa senhora essa aqui ó vai ver o piso do Alasca irmão vai sim se Deus quiser fé em Deus cara valeu meus irmãos e até os próximos Café com Prezi aí que talvez tenha mais alguns reviews aí né e bora rodar irmãos que o calçaria bota na aula ali valeu irmãos abraços e bora rodar E aí